A robo-boi É o meu povo que treme o chão pra lutar, que faz lidar, estrandecer, no tempo do samba cultuar, o voto pra me proteger, na força de Dalmé, na batalha e na fé, vencer. A robo-boi A robo-boi A robo-boi A robo-boi A robo-boi Liberdade Aos pés da cruz, salve a serpente, laços de igualdade, eu vejo um rio correndo pro mar, e sinto o vento das matas soprando a cheia, a fonte santo na tira eterniza. Os home A robo-boi É um povo chefe na crença, a robo-boi Na chique da chique da terra, velha receive numa luz eterna. Luta a vida e terra do agarrão, é o povo gente na crença do mundo A tia sagrada e ele é como fé, energia vila como é Arroi, 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 eu disse arroi, 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 arroi Joga o sangue pra serpente, virador e porforo É o povo que treme o chão pra lutar, que vai ajudar Esplandecer no tempo do samba com o ar O fruto pra me proteger Na força de Daomé, na batalha e na fé Acontece o amor, a força com a mulher e guerreiras Acontece o amor, a força com a mulher e guerreiras Se for de fogo, em língua de braça Serpenteiam em seus rituais A boa, a boa, só de uma mulher e guerreiras Acontece o amor, a força com a mulher e guerreiras Se for de fogo, em língua de braça Serpenteiam em seus rituais No domina, vem Se for de fogo, rainha, vem, quem dá Preservo, vivo, sangue, seja um ver Fogum de maninha Meu canto é resistência, luta por malês Liberdade As coisas da cruz, salve a serpente Nas fos de humanidade Eu vejo o ouvido correndo do mar Me sinto o dedo das rodas soprando axé Nas fos de santo, na gira, eternizar O chegaro de candomblé Viradoro é O toque de guerra no Adarro É o povo jeje na crença, vodou Magia sagrada entre o céu e a terra Energia de uma luz eterna O toque de guerra no Adarro É o povo jeje na crença, vodou Magia sagrada entre o céu e a terra Energia viradoro é Arrô, arro, 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 arro Eu disse arro, 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 arro E também arro, arro Arro, 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 arro Valeu Arro, 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 arro E aí